Oi, que é o próprio preferido, nunca a verde ano, teme de quebas para a nossa alimentação, juntada a ferro para o nosso trabalhador de peitão. Oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. Oi, aquele carninho é de pôr-te sal, gode na ponte, aquele atum frisquinho, aquele pão de caldeira, das vêm na boca de um crioulo. Oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. E para dar-lhe aquele sabor de terra, o couve tem perverte, já cura-puradinho, lá na caldeira. Oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. Ninguém tá desistindo, aquele aroma estontean, ele tá ficando sabinho, sabinho, sabinho na de vera. Oi, que sabe, sabinho, sabinho, sabinho para a fronta. Oi, que é o próprio preferido, nunca a verde ano, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. Oi, aquele carninho é de pôr-te sal, gode na ponte, aquele atum frisquinho, aquele pão de caldeira, tá jovem na boca, de um crioulo. Oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. E para dar-lhe aquele sabor de terra, o couve tem perverte, já pura-puradinho, lá na caldeira. Oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe, oi, que sabe. Ninguém ter existido, aquele aroma estondear, é da ficar sabinho, sabinho, sabinho na de vera. Oi, que sabe, sabinho, sabinho para a fronta.